Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. E dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais EP, nosso querido. Fate todas as coisas da sériezinha, né cara? Sim cara, vamo ver o que que vai rolar. E galera, a gente quer deixar aquele likezão e escrever aqui em baixo. Ativar o sinema de podes pra meter o canal de pé e também dar um apoio enorme, né cara? Com certeza. Os membros que mantém o canal de pé apoiam demais. Então se você puder se tornar um, vai tá ajudando. E pra quem já é membro, só os agradecimentos. Muito obrigado, cês ajudam demais. Um agradecimento em especial ao Gabriel pela força tremenda no canal. Muito obrigado, tá cara? Ajuda demais. E bora lá, né véi? Exato mano, como foi. Muito bem, cara. Muito obrigado por esse apoio. Incrível que são pra gente velha mesmo. Só temos a agradecer, vocês são muito fera. Ajuda demais a manter o canal de pé. E cara, então sem mais delongas mano. Bora lá? Bora. Tamo naquela chinesinha e liragum. Tá, vamo lá então. Um, dois, três, vai. Cinco, seis. Nossa filha. No barro mano. Mas ele também nem botou o bagulho dele mano. Não queria ter chance né, mas... Provocou hein, velho. Legal os bagulho ali atrás né, no portal ainda. É. Isso é verdade mano. A bela mentira igualdade mano. Igualdade não existe cara. Ah, mas vai ser o sonho dele né, se ele quiser ele pode né. Hum. Esse cara, esse cara era muito pequeno mano. É. Melhor até agora mano. Sem dúvida. É. No nível dele de seriedade né. Cara, o bichão era o maior mano. Não só em seriedade mano. Personagem também mano. Tipo. Cara, o Prota... É que assim né. Essa temporada pra outra muda bastante. Isso aqui tem um romance e tal. Isso tem a Rin. Tem. Fado o bichão aqui. Como é que é? Eu não entendi, ele não conseguiu ler a frase inteira Mesmo que ele seja emprestado, mesmo que ele seja falso Não Não, não, a parte da hipocrisia Ah Ah, não Não, não 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 Tô com medo que ele copiasse, né? É, mas ele não entendeu Uma seiva, mano Chegou, né? Demorou, mas chegou Ah, quase Quase falecido, mas tá bem Que isso? Tô confiando Que isso, irmão? Depende do mago, hein? Confesso demais, mas não é muito perigoso, velho Boa sorte E aí 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 Ela botou fé, tá? Ele falou, beleza Ele falou, eu vou cuidar aqui Ele falou, então vai O Gamete tá Muito bom Muito bom, otário Agora eu vou te dar uma surra sozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele fala Ele fala O que ele é Como é que ele fala? O Arte É, o Sword of My Bone Não lembro como é que era, mano Agora sim Falou infinitas espadas Mas não falou Limited Blade, né? É Falou de outra forma Pô, esse lugar é muito top Eu sou as espadas Cadê ele? Ele puxou a espada lá e E destruiu tudo que nem ele fez com o escandar É Eu não sei se funcionaria na dele também Deveria, né? Amor pro X1 Cadê ele? Vou caramba Mano, é que eu não ia encontrar quem Que foi, mano Ele invocou tipo Um monte, tá ligado? O céu inteiro de De espada, filho Vou avar a espada Pra tudo que é lado Porra, a Saber também Tá cegaça, né, mano? E aí No fim, ela vai fazer a mesma coisa que o Kiritsugou Ficou pra ela Ficou pra ela, você lembra Destruir o cálice Sim Nossa, vai cair Ah, os braço Ah, vai ter que usar a espada Pra Partir esse bichão E parte logo, tá? Porque senão É da hora isso Vai mostrando tipo uns Raiosinho na espada E aí ele copiando, né? É, ele não treinou, né? Não é o máximo Porque ele sempre derrotou os caras Muito fácil, né? Parada do Monochank, né, mano? Aí, é isso que eu tô falando Mas o meu maior medo É as correntes, mano As correntes muito fortes, mano As correntes derrotou o Skandari As correntes derrotou o Herpes, mano Sim Isso é agoniante, mano Tá me te apertando? Ih, começou a coisar, né? Cara, tá muito fraquinho Tô alimentando dois em pé Olha lá A mesma ordem Que ela vai conseguir Que ela vai ter que Obrigada com o... Cara, é o passado Com o pelo futuro, né? Então Quer dizer, é o futuro Com o pelo passado Pra ele encontrar Ah, mas o Shinji, mano Tanto de merda Que ele fez Ué Ué Nossa Eu acho A voz dele Ah Ele só se manifestou Sei lá, mano Do além Não sei como ele ficou, né? Porque o Gilgamesh coisou ele Acho que foi do além Porque sei lá Mas tá difícil de andar Deu a man e deu o buff Ué Deu tudo... Deu todas as ferramentas Ah, leva muito da hora Isso Calibru Vira poeira, ô bicho E o Gilgamesh não tá aí fora Pra impedir, né? Imagina se tivesse Alguma câmera Captando isso, né? O Peixe tem essa parada Teve a maior guerra Ninguém gravou Aquela última guerra Né, mano? É isso que a gente tem que Que o anime releva A gente tem que relevar 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 Na verdade A dela é muito tempo, né? Ah, é Que já é Quando matou o assassino Acabou Na verdade Nem o assassino Porque quando matou O Asher acabou É Vira pra estelar Quase Botou agora Isso, mano Que é ele jovem Imagina o Asher velho Tipo, mano No auge, mano Hein, cara? Imagina, mano O Asher, velho No auge dele, mano Que é o prota Tipo, o adulto, mano Sim Não saiu Minha voz no Discord Eu já tinha respondido isso É uma música subindo É É louca Muito da hora isso, velho O jeito que eles fazem As espadas Assim Pode ter que mexer Muito bonito de ver também, mano Soltando Muito foda Douradão Tudo dourado É Olha isso Quantas Tá metralhando Esse livro Ah Quantas Puxou 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 Oi Pegou o braço dele Rapaz É, aí não tem como É de usar, mano Olha só Pegou 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 Puxou Mas o Gamest Não usou o poder dele Mais roubado, cara Não Eu fiquei bem estranho O que eles vão fazer Pra lidar com as correntes Que param Deus E aí O cara esqueceu Que ele tinha essa corrente Até babia na tela Aqui, tá limpa Pra mim era Ia, mano Não, mas a corrente também, cara Você não viu O cara falou A corrente para um Deus Você não vai conseguir escapar Parou o Berserker, mano Por que ele não acorrentou O protagonista também Ficou no frangalho Isso A Ligema perdeu É Então O cara assim Olha lá A correntada Olha aí, ó Vai puxar Olha só Olha só Nossa A atira ainda tá de forma Cara, mas como é que eu atira Nossa, toma na boca O H é essa Como, cara? Eu tô curioso agora Como é que ele conseguiu, né Ficar Sem mana Não, se alguém pode dar essa mana pra ele Então Não, tudo bem Vai ter gente que vai comentar A gente viu Que foi comentado Que a classe do Archer Coisa Mais dois dias Só que a gente viu o Gilgamesh Ele falou dois dias Tava o tempo lá marcado, mano Que ele falou que ia aguentar dois dias, mano Sem uma pessoa dando mana pra ele, velho Sim, mas isso era antes do Do que? Do Gilgamesh ter Mandado várias espadas Então Então Ele tava sem mana E tomando várias espadas Como é que ele É espírito mesmo? Passou a ver espírito? Contado uma camarada? Tô lamentável isso Atacar, hein? Por isso que ele sempre brincava com ela Sempre coisava também, né Porque ele é o proto, né, mano? Ó Ele é com esse cabelinho assim Aí fica muito parecido com o protagonista mesmo A gente tá cabelando diferente Perdez, né? É, teve um comentário Não vou lembrar quem que falou Mas cabelo branco Significa que o cara tá quebrado É Lembrando do cabelo É verdade O Canekzão Eu já pensei na hora do Canek, velho O cabelo dele muda de cor pra branco Quando ele É, pelo amor de Deus Vocês sabem que vai dar merda Não deixe de se tornar o guardião De não sei o que lá Não sei se vai adiantar não Realmente Ah, olha ele aí, ó Pode brigar com ele Pra casa do saco Tem uma parada aqui, né O que? Pô, a pessoa É uma pessoa do futuro, mano Tipo Como é que você reagiria? Sei lá, mano Tipo Já acabou, velho É aquela parada que a gente tava comentando, né Tipo assim Você atacar você mesmo Você matar você mesmo, né É É É outro patamar, né, velho Então Mas é isso, né, cara Uhum Rapaziada, graças no coração Pode deixar aquele like, então Se inscrever aqui embaixo Quer que você tá mais alguma coisa, mano? Não Então, rapaziada Muito obrigado de coração E valeu Falou Falou Bom, aqui ficou um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara O que você merece muito, cara? O que você merece muito, cara? É isso, cara? É isso, cara?